Música Boa tarde, pode largar tudo, é verdade, já está aí no seu ecrã o SMS. Música Bem-vindos a esta emissão de quarta-feira do concurso SMS e vamos já dar uma valentíssima salva de palmas a The Brains que vêm do Seixal e às Estrelas da Neve que vêm da Covilhã do Caúl. Música Olá, Filipa. Olá. Bem-disposta? Sim. Bem-dormida? Sim, sim. E o Jorge, bem-dormido também? Sim, sim. Muito bem. Filipe, se ele quisesse fazer um passeio na sua terra, no Seixal, o que é que me aconselhava? Os passeios de Falua. De Falua? Que linda Falua, que lá há passeios de Falua. Olha, eu desconhecia. E como é que são? Ah, sim, são organizados pela Câmara Municipal de Seixal. E vão até aonde esses passeios? Isso é que eu já desconheço. Ainda não sabe. Temos que perguntar à Câmara Municipal. Mas deve ser interessante esse passeio de Falua. E o Jorge, o que é que me aconselha? Sem dúvida há neve, que é lindíssima as paisagens. Mas na vossa terra há neve? Não, não. Será mesmo na Serra da Estrela, que as paisagens são lindíssimas com a neve. E no Pau, lá há ribeiras ou outra coisa? As ribeiras são ribeiras naturais, correntes, onde corre a água, e são lindíssimas também. E pode-se pescar? Não. Não. Bom, e então vamos lembrar a pontuação de ontem. The Brains estavam com 42 pontos e Estrelas da Neve com 45. Convém também não esquecer que, de acordo com as nossas regras, cada resposta certa vale 3 pontos, cada resposta errada ou não respondida, 0 pontos, e se a resposta com consulta estiver errada, menos 6 pontos. Não esquecer, e não esquecer também que vocês podem recorrer à resposta com consulta, o que ainda não aconteceu até hoje. Vamos saber quem é que vai ser mais sabedor. As perguntas facultativas vão incidir sobre 5 destes 6 temas. Etiqueta e protocolo, cidades, prevenção rodoviária, gastronomia e culinária, música e biografias. Pipinha, está pronta? Estou. Qual é o tema? Prevenção rodoviária. Para não variar, não é? Exato. E quem é que vem julgar? É o Carlos. É o Carlos. Carlos, em que casos pode um ciclista pisar um traço longitudinal contínuo marcado na faixa de rodagem? A, para ultrapassar, B, para mudar de direcção, C, nunca. C, nunca. C, nunca. Está certo. Jorge. Prevenção rodoviária. Prevenção rodoviária. E quem é que vem julgar? Vai a Cristina. A Cristina. Cristina, lá na vossa zona, a caminho da Serra da Estrela, há muitos acidentes ou não? Por vezes há. Por vezes há. E nas autostradas? É uma daquelas mais problemáticas? Acho que não. Qual é a autostrada que serve ao pé próximo da vossa localidade? Agora não me estou a lembrar. Não está a lembrar. Não faz mal. Mas espera que se lembre disto que eu lhe vou agora perguntar. A mesma quantidade de álcool produz uma taxa de alcoolémia. A, mais elevada se consumida às refeições. B, mais elevada se consumida em jejum. C, igual em qualquer dos casos. B. B, mais elevada se consumida em jejum. Está certo, Cristina. Filipe, qual é o tema? Etiqueta e protocolo. Etiqueta e protocolo. E quem é que vem jogar? É o Luís. O Luís. Luís, eu já sei que você põe a mesa da semana passada e sabe sentar os convidados. Já se preocupa com isso ou ainda não? Não, não. Ainda não, mas é um estudioso e eu tenho a certeza que vai responder acertadamente. Quando não há um convidado de honra a presidir, quando não há um convidado de honra a presidir, o lugar mais importante numa mesa de refeições é... A, à direita dos donos da casa. B, em frente do dono da casa. C, à esquerda do dono da casa. A, à direita do dono da casa. A, à direita do dono da casa. Muito bem, Luís. Eu não posso deixar de partilhar com os espectadores isto. Quando o Luís sabe, é muito engraçado, porque eu estou a fazer a pergunta e ele já está com um sorriso de felicidade que é fantástico. Jorge, qual é o tema? Música. Música. E quem é que nos vem dar música? Vai, a Joana. A Joana. Joana, já falámos aqui de vários tipos de música atual. E música clássica... Você aprecia? Não. Não, mas sabe de instrumentos? Sim. Então diga-me, que tipo de instrumento é a lira? A, percussão. B, sopro. C, corda. C, corda. C, corda. Certo, Joana. Pipinha, qual é o tema agora? Música. Música. E quem é que nos vem dar música? Sou eu. É a Pipinha. A Pipinha gosta de decorar as canções ou liga mais à música? Gosto de decorar canções. O tema, os versos. Então diga-me uma coisa. Como é o primeiro verso da canção A Garota de Ipanema, da autoria de Tom Jobim? A, olha que coisa mais linda. B, olha essa menina que vem. C, menina a caminho do mar. A, olha que coisa mais linda. A, olha que coisa mais linda. Certíssimo. Uma coisa que vocês talvez não saibam é que esta garota de Ipanema, que existiu mesmo e que o Tom Jobim via do café onde ele estava sentado, hoje em dia deve ter uns 60 anos. Bom, Jorge, qual é o tema agora? Etiquete e protocolo. E quem é que vem aqui? Vou eu. Venha. Jorge, numa cerimónia em que haja mais de uma pessoa a fazer alocuções, o orador mais importante fala... A, em primeiro lugar. B, entre os outros oradores. C, em último lugar. C, em último lugar. C, em último lugar. Certíssimo job. Pipinha, qual é o tema que se segue? Cidades. E quem é que vem? É o Filipe. Filipe? Filipe, gosta de ir a museus? Sim. Sim. Então, diga-me, em que cidade europeia se encontra o Museu do Louvre, um dos mais conhecidos de todo o mundo? A, Londres. B, Madrid. C, Paris. Paris. Paris, C. Certíssimo. Ao contrário do sorriso da Mona Lisa que está no Louvre, o seu não tinha nada de enigmático. Vi logo que você ia responder certo. Jorge, qual é o tema que se segue? Cidades. E quem é que vem? Quem é que vem aqui? Vai a Cristina. A Cristina. Cristina, que rio atravessa a cidade de Paris. A, Senna. B, Tamiza. C, Hudson. A. A, Senna. Certo, Cristina. Pipinha, que tema se segue? Biografias. Quer dizer, mais um dia em que vamos morrer à fome. Vocês hoje não querem nada com a gastronomia. E quem é que vem aqui responder? Sou eu. Venha. Filipe, em quem realizou Steven Spielberg o primeiro filme do Jurassic Park? A, 1982. B, 1987. C, 1993. B. B, 1987. Errado. Foi mais tarde, em 93. Jorge, qual é o tema? Biografias. Biografias. Vai a Joana. E vem a Joana. Não, ai, perdão. Então pode vir outra pessoa. Vem a Cátia. Vem a Cátia. Você já leu alguma coisa sobre o José Saramago? Não. Também ainda é um bocadinho cedo. Mas sabe que ele foi o Prémio Nobel. É o nosso Prémio Nobel da Literatura. Sabe onde é que nasceu o escritor José Saramago? A. Ribetejo. B. Trás-os Montes. Siminho. Siminho. A. Ribetejo. A. Ribetejo. Está certo, Cátia. Parabéns. Felipa e Jorge, venham conferir as pontuações. Até agora a pontuação é para The Brains 12 pontos com 4 certas e uma errada. E para Estrelas da Neve, 15 pontos, 5 certas. E vamos prosseguir para saber quem vai ser mais sabedores. Hoje, quarta-feira, a disciplina obrigatória é História. Felipa. Felipa, quem é que vem jogar? É o Luís. É o Luís. Jorge, quem vem jogar? A Cristina. A Cristina. Cristina! 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 De que tipo de sociedades é característico o nomadismo? A, recoletoras, B, produtoras, C, medievais. A. A, recoletoras. Está certo. Felipa, o jogador que se segue é o Luís. O Luís. Jorge, o jogador que se segue. Vai a Joana. A Joana. Luís, que nome se dá ao regime político que vigorava em Atenas no século V a.C.? A, no século V a.C. Oligarquia. Oligarquia. B, democracia. C, monarquia. A. Oligarquia. Está errado. No século V a.C. A. Oligarquia. O poder dos ricos. A. O poder dos ricos. C, mar morto. C. C, mar morto. C. C, mar morto. C, mar morto. C, mar morto. João, qual a língua falada pelos romanos que deu origem ao português? A, latim. B, grego. C, romano. A. A, latim. Certo, João. Carina, em que ano se deu a descoberta do Brasil? A, 1492. B, 1498. C, 1500. C, 1500. E está certo. Filipe, o jogador que se segue é o Luís. O Luís. E quanto a si, Jorge, pelas estrelas da neve, vem a Cristina. Cristina, 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 Cristina. Luís, que facto tornou notável Vasco da Gama? A, ter dobrado o cabo da Boa Esperança. B, ter dobrado o cabo do Bojador. C, ter descoberto o caminho marítimo para a Índia. C, ter descoberto o caminho marítimo para a Índia. Está certo, Luís. Cristina, em que ano se deu a implantação da República em Portugal? A, 1890. B, 1908. C, 1910. C. C, 1910. Certíssimo, Cristina. Vamos para a última rodada de perguntas deste tema que hoje está a ser história. Maria, Filipe, a quem é que vem jogar? É o Luís. Luís. Jorge, quem é que vem jogar? Vai a Cristina. Cristina. Cristina, 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 Cristina. Luís, quantos reis teve a Terceira Dinastia, também conhecida como Dinastia Filipina? A, 3. B, 9. C, 10. A. A, 3. Está certo! Cristina, em que ano se deu a revolução liberal em Portugal? A, 1640. B, 1820. C, 1974. C. C, 1974. A revolução liberal deu-se em 1820 e até trouxe de regresso a família real que estava exilada no Brasil por causa das invasões francesas do Junot. Bom, chegou a altura de chamar a Filipe e o Jorge mais uma vez para virmos conferir os resultados. Os resultados nesta quarta-feira foram os seguintes. The Brains erraram duas, mas acertaram em 8 e têm 24 pontos. E, tal e qual, na mesma situação, Estrelas da Neve com 8 certas e 2 erradas, 24 pontos também. Quanto aos resultados totais deste segunda-feira até hoje, The Brains com 66 pontos. E as Estrelas da Neve com 69 pontos. Aplausos Bom, e agora, para si que está em casa, não se esqueça porque continuamos à espera de novidades, somente através do nosso e-mail, sermaissabedora.rtp.pt. E com esta algazarra, com esta euforia, agora vamos a meio desta edição. Despeço-me, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Aplausos 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 Aplausos